Pra você que tá afim aí de adquirir um TS3 aí com qualidade e segurança, passe lá na DNA Rocha e encontre o melhor custo-benefício com suporte de 24 horas. Ao adquirir um TS3 você ganha salas pré-criadas e vende brinde ainda um banner foda pro seu servidor de TeamSpeak, entre muitos outros benefícios. Passe lá agora mesmo e confira e utilize o meu cupom hashtag anti-hacker, tudo junto, e ganhe descontos exclusivos. Tamo junto, anti-hacker, neguinho. Então se liga, ó. Salve, salve, rapaziada. E o moleque lixo de hoje é esse VT Muel aqui, ó. Então solta o replay do filha da puta aí. Olha, vocês vão ver logo no começo a habilidade do cara. Logo no começo aqui, já dá pra perceber claramente que o lixo tá de hack. Olhem isso. Eu vou indo pausando pra vocês verem que ele está usando super kill. Olha isso. Ó, tirou só lá no selfie, ó. Arrancou vida do João Vita aqui, ó. Foi tiro só lá no céu, moleque. O cara é foda. E olha isso aqui, ó. Ó. Matou o cara ali. Só no lance desse aqui já dá pra perceber claramente que um cara desse tá cheatado. Mas vamos... Vamos adiantar mais o replay aí. Vamos continuar. Ó, nem vi o cara ali já tá atirando. O cara é foda, mano. Esses caras com visão 3D é muito... Muito... Muito foda, velho. Eu tô precisando de um fone desse porque não tá dando pra jogar não, velho. Olha isso. Mano, é foda, velho. Não tem como, velho. Só tem mito nesse jogo. Aí, como vocês estão vendo, ó. Ele tá dando facada rápida aí. Tá com aquele rack de facada rápido ligado. Ele tá usando aí o AW e o super kill. E essa facada rápida aí também... E também está usando no reload aí. Aquele rackzinho de recarregamento rápido. Mano, é esses caras aí que a gente joga. Você acha que o cara tá matando pra caralho. Mas ele tá de rack, velho. Salva replay pra você ver a maioria, velho. É muitos hacks, velho. Ó lá. Vocês viram que ele recarregou muito rápido. Essa VIP dele aí... Porra. Essa VIP dele aí veio com habilidade sobrenatural, ó. Atirando o cara atrás da parede. Nem viu. Cara, habilidade. Olha isso aí. Olha isso aí. Matou o cara. Meu Deus, mano. O cara é tenente coronel. Comprou VIP pra utilizar a rack. Isso é normal, né? No crossfire, né? Fazer o quê? Os lixos não sabem jogar. Precisa de... De rack pra poder jogar. Pra dizer que sabe jogar, né? Infelizmente, é assim o crossfire. Esses lixos malditos. Mano, é o que mais tem esses caras aí. O batente alta disfarçando. Como vocês já sabem. É o que mais tem. Marechal, três estrelas, cinco. Usando essas porcaria. É o que mais tem, velho. E é o que mais tem na lista da vergonha também. É muitos, velho. Olha a coronhada do cara rapidão, velho. Isso é louco, mano. É foda, mano. Esses caras ficam lá no FF lá o dia todo. Aí não sabem jogar. Vai lá, abaixa um hackzinho pra dizer que é o fodão na sala. É engraçado. E ainda tínhamos os outros que jogam limpo de noob na sala. O engraçado todo é esse, velho. Esses caras pagam de fodão, mas na verdade não são nada. E ainda conseguem morrer, claro. Tem que morrer pra disfarçar, né, velho. É foda, mano. Fazer o quê? O CF tá infestado, velho. Infestado desses lixos, velho. Quanto é esses lixos aí que se dizem quem jogam? Que eles... Que dizem que jogam bem? Hum. E fora os super-heróis também que tem, né? Os Ligas da Justiça. As lendas. Viram a lenda? Lá na lista da vergonha, seu lixo, filha da puta. Inacreditável, velho. CF tá foda, velho. Galera, o vídeo é esse aí. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like aí. Que vai ajudar bastante o canal. E pra quem não é inscrito, Se inscreve aí. E tamo junto, neguinho. Qual a diferença entre usar hack e jogar? A conquista é merecida quando se aprende a ganhar. Esses conceitos vêm de casa. Explícita a diferença. Um mérito conquistado com esforço traz recompensa. E aí